Música Puta merda, esquecemos, ah, esquecemos. Não, mas vocês vão ficar com... A gente... Ai! Porra, que falta de respeito. O pessoal tá rindo aqui mesmo. Não, mete... Não. Absurdo isso. Passou da meia-noite, pessoal. Não pode rir. Não, não. Ó, 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 guardiã. Ó aqui, ó. Vai aí, gente. Multa aí. Mete multa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Ó, ó, guardiã. Olha lá, ó. Vai multa aí. Você tá multando só ou não? Tem lá no fundo. Não, é um pra cada, moça. Aí, ó. Você multou. Você multou ele de brisco. André. Puta. Fala isso. Ó, ó. Tudo bem? Tem um duende aqui. Tem o quê? Tem um duende sentado no meu... Um duende? O que ele tá cantando? Tchô, 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 tchô. Tá aqui, moleque. Mas como pode? Você deixou ele sentar aí? Não, velho. É muito irritante isso. É irritante. E ele canta o quê? Chuchuá, chuchuá. Ô, guardiã, vem cá, vem cá. Falta de respeito isso aqui, vem cá. Olha lá, ele tá irritado aqui, vem cá, vem cá. Ó, peraí, peraí, que a gente tá com... Peraí, deixa, tá com uma crise, mas... Tem um problema, caramba. Melhorou? Melhorou. Que perfume que você passou? É, eu vou falar depois pra você. Mas eu posso pegar, anotar lá na portaria? Pode, pode, lá na... A gente vende esse perfume lá. Não, mas não esquece, por favor. Não, não vou esquecer, tá? Tá, obrigada. De nada. Pergunta aí, Sérgio. Oi? Ih, ó. Fudeu. Puta que... Ah! Alguém tem de alienígena aqui, por favor? Ah, vem cá, vem cá, vem cá. Que sorte. Vem cá, puta, ainda bem. Falta de respeito ali, ó. O pessoal tá rindo, tá numa crise, vem aqui as duas. Ó, pede pro alienígena. Pra levantar. Tem que falar na língua dele. Já, vai, já. Puta que pariu, ele tá bravo. Pergunta, o que ele veio fazer aqui? Chiras. Agora, futeu. Tá muito bravo. O que que é? Ele tá bravo? Mas o que ele veio fazer? Ele vai acabar com tudo. Acabar com tudo? Pergunta pra ele, quantas naves ele veio? A Chepa Chul? Quantas? Uma cinquenta. Cinquenta naves! Puta que pariu. Pergunta onde ele estacionou as naves. Tá tudo aqui fora, já. Tá tudo aqui fora? Fala que a gente... Fala que a gente tem aqui o CET que multa. Ele parou ali, ele vai se fuder com as naves lá. A Chepa Chul? É. Ele não sabe o que que é isso. Vem uma pá de multa. A Chepa Chihá. Não tá nem aí. Tá. Fala que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele não invadir. Ele falou que vai explodir tudo. Ah, vai explodir tudo. Estamos todos ferrados. Tá. Pede pra ele sentar, então. Pede pra ele sentar. Ah, ele é bonzinho, é. É, não. Elas estão falando bem. É, até que vai bem. Pera aí. Vem cá, senta ali. Deixa eu... Ó, vem cá me ajudar aqui, ó. Se eu falar pra ele assim, ó, durma, ele não entende, ó. Durma, ele não entende. Você tem que falar na língua dele, aí a gente acaba de salvar a terra. Fala pra ele dormir. Olha nos olhos dele, fala, durma. Chá. Uma salva de palmas pra nossa tradutora. Obrigado. Obrigado. Caramba, hein. Vocês estão tudo bem, hein. Chuai, chuai. Irrita muito. Irrita, né? Irrita. Beliscaram, né? O que é o chuai, chuai? Chuai, chuai. Esse é o duende, né? Você tá vendo o duende? Já tinha visto de perto assim? Não. Pior é que é chato esse bicho, né? Chato pra caramba. Chato, chato. Tudo bem? Tudo bom. Já viu o duende uma vez? Cara, eu nunca tinha visto, não. Não? Sabe de onde ele vem? Cara, normalmente ele veio das terras médias. Terras médias. Não, é só... Não, é conhecimento, né? É. Ele fala alguma língua, porque ele tá cantando ali. Como que ele tá cantando? Chuai, chuai. Você conhece essa língua? Conhece a língua dele? Como que é, de novo? Repete. Chuai, chuai. Deve ser o dialeto dele ali, né? Ele tá pesquisando na... Não, eu acho... Não. Sim, sim, é verdade. Eu acho que ele é... É si... Como que é? Si. 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 Sirinês. 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 Legal, cara. Você lembra da origem dos teatros no Brasil? No Brasil, apenas? Que você quer ouvir? Apenas! Apenas no Brasil. A origem é apenas. Ele não gostou, não. Eu riso. É, só no Brasil. No Brasil, começaram a partir do... Tem um cara que ele chama Robert... Robert Delírio? É. Ele entende bem, né, cara? Porra, caralho. Não, não. E foi ele que começou a trazer, tipo, o primeiro teatro, assim, tipo, dessa forma que a gente vê, hoje em dia, assim, que é, tipo, com essa subidinha. Essa subidinha. Ah, tem um porquê da subidinha. Não, para, o cara tá... Não. Esse cara... Não, a... Desculpa. Não, tá com falta de respeito essa porra aqui, né? Falta de respeito isso aí. Não. Não. Ah, não, não é. Ah, não é falta de respeito. Tá certo, né? Sim. Sim. Legal, então vai lá. O que foi? O do de lugar, o xixuá? Apertou aqui. Quem apertou? Puta, foi... Apertando a bunda do cara. Não. Você tá apertando a bunda do cara? Não. Agora eu fiquei puto, cara. É foda. É foda, é. Você tá namorado. Apertou a minha bunda. Ela briscou. É, muda, muda de lugar, então. Ah, muda de lugar. Inverte vocês dois aqui, vai, pra não ter problema, vai. É sacanagem. Aí, é sacanagem, vai. Aí não tem mais. É. André. Pera aí, ó. Foi você que briscou ele? Sim. Pronto, ó. Já resolvemos. Não pode, sou apesado. É, seu nome mesmo? Daniel. Daniel, você veio com quem, Daniel? Com a Marcela. Quem que é a Marcela? Cadê? Ali. Ah. Amiga, namorada? Mulher. Sua esposa, Marcela. Pera aí, deixa eu falar aqui, só antes do Edu fazer ali, ó. Pede pro alienígena abrir os olhos, e quando ele abrir os olhos, ele entende português. Ah, já, já. Uau. Tá me entendendo agora, irmão? É. Ah, já, já, obrigado. Vai lá, Edu. Cara, posso falar um negócio pra você, sério? A gente tem que agradecer, porque você foi o único cara que conseguiu segurar a bronca aqui, porque eu vi que o alienígena veio pra perto, você ficou... Pô, levanta aqui só pra eu te agradecer. Obrigado, cara. Pô, você foi demais, cara. Você conseguiu segurar, porque assim, ó. Não é fácil pro cara, você ver um alienígena na sua frente, primeira vez. Meu, você tá louco. Se metesse no... Coça, né? Isso, pode sentar. Isso, tranquilo. Beleza, obrigado, viu? Vai ser mel. Dá aqui, ó. Palhaçada isso aqui, né? Não. Acabado. Não, posso pegar as multas aqui? Hã? Não. Não. Faz o show, então. Não. Não quero a multa. Tá bom, então. Então, vamos embora. Vai lá, então. Vamos jogar uma bomba hipnótica? Vai lá, bombinha. Vamos. Pessoa pra frente, todos vocês. Só prestar atenção. Junta aqui vocês aí. Junta aí, bem. Isso. Isso. Não dá, não dá, não, tá? Não dá, não dá. Não, não dá. Não, não dá. Não tem jeito. Muito bem, todos vocês olhem pra mim. Isso. Eu tenho uma granada hipnóstica, que eu sempre trago ela aqui, ó. É justamente essa aqui. Quando eu jogo, quando ela explode, vocês entram em hipnose. Daquele jeito bem gostoso. Eu tiro aqui, ó. E, ó. Ô. Ô.